E no vídeo de hoje eu venho te falar sobre uma dupla de milhões, sim, os dois produtos mais vendidos da Shopee tanto de creme facial quanto de creme pra área dos olhos e tem mais no vídeo de hoje eu vim te contar que tem promoção destes dois produtos então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do Youtube seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce e já começa deixando teu like registrado se tu gostas aqui de ver conteúdos de produtos da Shopee nesse canal e é claro né, eu já te convido a tu te inscrever, ativar o sininho de notificações e a compartilhar esse vídeo se tu gosta desse tipo de conteúdo por aqui bom gente, ah, bora ficar comigo lá nas outras redes sociais também né estamos presentes no TikTok, Kawaii e no Instagram também bom, primeira coisa, vocês já devem saber do que eu estou falando né estou falando gente, do creme mais queridinho da Shopee ou melhor, o creme mais vendido da Shopee que é o creme pele de porcelana, o milagre do arroz da Kokeshi rima né gente, Shopee com Kokeshi dá uma rimada aí mas ele realmente é um creme sensacional eu tenho a maior honra de falar nesse produto e vira e mexe eu falo isso aqui pra vocês porque eu fui a primeira pessoa nessa internet a falar sobre ele né então realmente Kokeshi tem o meu coração e o creme pele de porcelana então nem se fala bom gente, ele é um creme assim, ele tem uma textura mais densa tá ele é indicado pra uso noturno, mas eu indico ele pra uso diurno e noturno noturno, se tu tiveres aí uma pele mais seca coloca óleo de rosa mosqueta que ele vai dar aquela liga perfeita sabe um óleo de rosa mosqueta 100% puro é sensacional junto com ele e outros óleos também tá, a gente casa muito bem óleo de lavanda, óleo de melaleuca casa super bem com este produto aqui ó, essa daqui é a textura dele né eu já vou te mostrar ó, ele é um creme gente, ele não é nem durinho e nem molengo sabe, ele tem aquela textura ideal ele tem exatamente uma textura ideal ó e tu aplicas ele na pele e ele, eu já, eu sempre falo isso aqui né parece que vai dar muito ruim na pele, mas ele é maravilhoso ele fica perfeito quando tu dormires com ele, no outro dia pela manhã quando tu acordas sabe aquele produto que tu diz assim nossa valeu a pena ter feito a minha rotina de skin care é exatamente o creme pele de porcelana tá ele realmente assim ó, ele me surpreende sempre, sempre e eu digo pra vocês assim, ele tem uma fragrância mais docinha assim, mas é muito gostoso e logo já desaparece da pele o segundo produto que é o casadinho ali com ele né que é a dupla, tanto creme facial quanto pra área dos olhos da Kokeshi que é este aqui, o creme olhos de gueixa da Kokeshi esse aqui a gente tem 15 gramas de produto só pra eu falar né, sobre a quantidade e esse aqui 30 gramas de produto tá e assim ó, ele é com essa biqueira ele vem com essa biqueirinha aqui ó que auxilia demais na aplicação aqui ao redor dos olhos então eu amo, amo, amo este produto e esse produto aqui gente, eu ajudei inclusive na textura dele sabe eu sempre falei pra Kokeshi que eu queria um creme que se igualasse a cremes asiáticos e eles conseguiram pegar exatamente essa textura assim ai, essa emoliência deliciosa ele é maravilhoso e a fragrância do creme olhos de gueixa né do creme pra área dos olhos olhos de gueixa gente, é quase que imperceptível tá então fica aí pra que tu saibas esta dupla sensacional antes de eu falar sobre os ativos eu já vou te contar que eles estão com uma promoção maravilhosa lá no site da Kokeshi eu deixo aqui no box de descrição pra vocês lá no site da Kokeshi tem o cupom de desconto COKE15 até o dia 31 de março de 2023 que tu adquirindo através do site tens esse desconto aí de 15% de desconto ah, e tem mais né quem quiser adquirir também pela Shopee fica super à vontade que a Kokeshi vende sim direto pela Shopee tanto que eu estou contando pra vocês que eles são top 1 aí dos cremes faciais e também terceiro lugar no creme pra área dos olhos segundo e terceiro lugar eles estão sempre ali gente no topo tá com o creme olhos de gueixa e com o creme pele de porcelana o milagre do arroz eles são top 1 na Shopee ah, eu precisava contar isso pra vocês que eu acho que isso realmente é muito relevante bom, o que que contém aqui dentro deste potinho maravilhoso? deixa eu contar pra vocês neste potinho aqui contém farinha e óleo do arroz que são incríveis pra clarear manchas na pele e vocês sabem disso né óleo de rosa mosqueta que é sensacional gente e responsável pra uma hidratação pra potencializar o clareamento das manchas e ainda pra minimizar e aliviar né as rugas e linhas de expressão aliviar por quê? porque tu tá ali com a tua pele precisando de hidratação quanto mais hidratada está a tua pele mais aliviada ficam as rugas né mais aliviadas ficam as rugas e linhas de expressão também bom, o que mais gente? contém panthenol que é o principal benefício é promover a hidratação da pele devido a sua capacidade de atrair e de reter a umidade ele é o precursor né da vitamina B5 e também ajuda na prevenção dos sinais do envelhecimento precoce pois aumenta o nível da glutationa considerada a rainha dos antioxidantes nas células além disso auxilia na cicatrização e na renovação da pele e o creme pele de porcelana a gente também é maravilhoso e super indicado tá pra quem precisa atenuar as marquinhas de acne e também pra quem tem acne na pele vocês vão amar esse produto aqui ele tem propriedades anti-inflamatórias ajudando a pele que tem vermelhidão né inflamações ou seja, quem tem aí também rosácea ou quem tem as espinhas inflamadas vai simplesmente amar ah, e pra fechar com chave de ouro esse produto ele ainda contém óleo de amêndoas doces na composição dele que melhora a elasticidade da pele tem alta concentração de ácido oleico que atua na maciez da pele deixando a pele com um aspecto aveludado realmente gente esse daí é o aspecto do creme pele de porcelana o milagre do arroz na nossa pele uma pele linda, perfeita porcelana, aveludada vocês vão amar aliás, se tu já utilizas esse produto e viu através aqui do canal deixem aqui pra nós nos comentários muito bem gente vamos falar sobre o olhos de geisha que é um creme bem específico pra área dos olhos ele contém todos os ativos que eu falei pra vocês e mais alguns que eu vou citar agora contém chá verde que é rico em antioxidantes ele melhora a hidratação e firmeza da pele aumenta a produção de colágeno ai, aumenta a produção de colágeno gente, é tudo que queremos pra esta região aumenta a circulação sanguínea diminui a aparência cansada e o inchaço da área dos olhos então quem tem aquelas bolsinhas aqui abaixo dos olhos vai simplesmente amar o olhos de geisha extrato de mel ele tem ação antioxidante é um poderoso hidratante combate o envelhecimento e os primeiros sinais de rugas melhora o aspecto das olheiras e agora então pra fechar com chave de ouro os olhos de geisha ele contém sálvia que atua na regeneração celular retardando o aparecimento de rugas e de linhas finas ameniza manchas e ajuda a clarear a pele iluminando a área dos olhos ou seja, o olhos de geisha é sensacional pra quem tem olheiras e o creme pele de porcelana o milagre do arroz é incrível pra quem tem manchas na pele incluindo melasma então gostaria muito de dizer isso pra vocês porque quem quer aí silenciar o melasma tá aqui um super produto lembrando gente durante o dia usem protetor solar após utilizar ele e vocês podem usar a dupla tanto durante o dia quanto durante a noite que eles são incríveis enfim gente minha dupla perfeita dupla de milhões que está assim que serve super baratinho que são produtos incríveis que vocês encontram na Shopee e que está com uma super promoção lá no site de Kokechi usando o cupom de desconto Koke15 fica aqui na tela pra vocês vocês tem 15% de desconto até o dia 31 de março presentão aí tanto de dia das mulheres quanto de dia do consumidor a Kokechi fez o mês inteiro de promoções gente assim tem kits completos lá no site eu estava olhando o site está realmente sensacional agora deixem aqui pra mim nos comentários se vocês amaram esse vídeo se vocês gostam de ver vídeos assim e hoje gente não coloquei a mão na massa aqui porque vocês já sabem né eu estou sempre colocando a mão na massa com esses produtos quis vir assim um pouquinho mais ajeitadinha né pra vocês pra falar de Kokechi e é claro que vocês escolhem a ordem tá de aplicação dos produtos eu gosto muitas vezes de aplicar antes o creme pra área dos olhos e depois o creme facial mas em muitas rotinas eu aplico o creme facial e depois concentro bem aqui na área dos olhos o meu creme olhos de gueixa gostaram do vídeo? deixa pra mim o teu like registrado se tu gostaste desse vídeo aqui e é claro né se esse vídeo foi útil se tu conheces alguém que também procura uma rotina de skincare super acessível baratinha maravilhosa que dá pra comprar pela Shopee com toda garantia lá de Shopee e também através do site oficial da Kokechi que fica aqui no box de descrição pra vocês já sabe encaminha esse vídeo já compartilha pro WhatsApp envia pra esse amigo pra essa amiga pra fazer parte né do nosso canal e também pra conhecer esses produtos maravilhosos de Kokechi deixa pra mim aqui nos comentários aquele teu amor aquele teu coraçãozinho então por hoje é isso gente um super beijo fiquem com Deus muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo até o nosso próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.